Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Não divertido Tem magia Um dia em campo Que alegria Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Não acredito O show das meninas Chiclete Aqui em Green Bay Eu tenho que ver isso De perto Se fizer uma bola Com meu chiclete Eu vou saber Quem gosta de mim Se estourar a bola Com muito barulho Você vai enlouquecer Por favor Para com isso Eu falo Eu falo Eu matei a senhorita rosa Da biblioteca Com o candelabro Qual o problema Selen? Eu estou esquentando Para o show de hoje A bola do meu chiclete É a música mais legal Das meninas chiclete O grupo mais legal De todo o planeta Eu sei É uma música linda É por isso Que eu não posso Ficar aqui sentado E permitir Que ela seja massacrada Querida Quando se trata De ser um bom cantor Eu sou o homem Eu espero Que tenha se lembrado De incluir o seu gatinho Quando comprou os ingressos Ingressos? Eu gastei Toda minha mesada Nessas roupas E esqueci De comprar os ingressos Os detalhes Nunca presta Atenção nos detalhes Tive uma ideia maluca Mas pensa comigo Não acha melhor Deixar isso para depois E se concentrar Em resolver esse problema? Tá Eu vou chamar o Murray Murray? Murray O duende cambista Licenciado Às suas ordens Duende cambista? Ah, pode zombar de mim Menina Mas acontece Que eu vendo ingressos Para todos os grandes Grandes eventos Qualquer universo Dimensão As cadeias alimentares Organismos E espécies E aí O que vai ser? Tem ingresso Para o show de hoje à noite Das meninas chiclete? Dois ingressos Deixa eu ver Se eu tenho bons lugares Na criação do mundo Eu posso conseguir Um lugar para você Em todas as estreias de guerra Nas estrelas Dos próximos 40 anos Mas as meninas chiclete Sinto muito esgotado No entanto Eu sei que o meu primo Lenny Que é um vendedor Licenciado no mundo real Tem uns ingressos Para vender Vai ser caro Mas É sua única esperança Mas no mundo real O ingresso custa dinheiro E eu não tenho O que eu vou fazer? Eu digo o que eu vou fazer Eu vou achar um jeito De arrumar dinheiro Vou cortar a grama Lavar carro Pintar casa Quem vai querer um prato Do meu delicioso Mingau de ameixas Para iniciar o dia? De qualquer forma Obrigada Vamos fazer uma coisinha Bem rápida Alô? Ou alô, senhora Fantuzi O quê? A senhora está precisando De alguém que acompanhe Os gêmeos Na segunda excursão Deles ao museu de arte E está pensando Se a Ildo A Zelda poderiam ir Os gêmeos Alerta vermelho A senhora pagará Trinta e cinco dólares? Eu faço isso, senhora Fantuzi Tá bom Aham Em uma hora Tchau É! Sabrina Spellman A caminho do show Das meninas chiclete Sabrina, você nunca cuidou De criança Acredite As crianças da Fantuzi Não são para principiantes Deixa eu explicar melhor Eu fui babado o Ivan O Terrível Quando ele era pequeno E o Ivan era mais fácil Sabrina Acho melhor pelo menos uma vez Você ouvir a voz da experiência Calma, tio Quigley São só duas crianças pequenas Não há problema Isso vai ser muito legal Eu vou convidar o Harvey Para vir comigo Assim aproveito o tempo Com ele E ganho dinheiro Para os ingressos Também Harvey, estou aqui Oi Poxa, valeu aceitar sair comigo Enquanto eu dou uma de babá É, eu achei que podia precisar de ajuda Crianciais são esquisitas Uma vez eu cuidei do meu primo Ralph Ele sempre queria fingir que era um destruidor intergaláctico de asteroides E eu era o asteroide O Ralph é bem forte para a sua idade Doía muito Oi, Sabrina Você é minha salvação Eu tenho que trabalhar Eu tenho que pegar um chiclete explosivo gigante Não me pergunte Eu volto às cinco Espoleta e foguete tem o número do meu celular Digam oi para a Sabrina, filhos Como vai você, Sabrina? Muito obrigada por acompanhar a gente É um prazer Esse é meu amigo, Harvey Como vai, Harvey? Esquece seu primo Ralph Vai ser uma moleza cuidar dessas crianças Tudo bem, uma moleza bem molhada Nós estamos numa fria, Sabrina Não estamos Acha que eles fugiram? É melhor você ir ver Tá, tá bom Mas do jeito que as coisas estão indo Você vai me dever um favor Não, espera Ah, é Você me deve Duas grandes Não Olha a frente Proibido correr no museu A gente só estava tentando pegar O turista com a fita cassete Eles andam rápido demais É difícil acompanhar Oh, não brinca comigo Se eu pegar vocês brincando aqui outra vez Eu chamo os pais E ponho vocês pra fora Entenderam? Por que me interrompeu daquele jeito, Sabrina? É a primeira vez que faço isso Não quero parecer uma babá de primeira viagem, tá? Ah, meu primo perto deles é um anjo Fica de guarda aqui Vou pegar os gênios Ah, tomara que tudo se ajeite de primeira Isso é pra vocês, seus mal educados Pra vocês ficarem mais educados Por aqui podemos levar os gêmeos pra fora Tchau, tchau Azul, eu adoro azul Principalmente quando passamos em tudo Ah, não, isso não Feitiço, estão no museu, mas fazem muita confusão Se comportem e parem com essa... Agitação Peguei Por favor, me diz que isso não está acontecendo Por favor, me diz que eu não coloquei o Harvey e os gêmeos no esquecimento Não sei onde estamos e nem como chegamos aqui Mas vão ter problemas quando eu colocar as mãos em vocês Ah, eu coloquei eles num quadro? Que maravilha, como eu tiro eles daí? Ai, como é que eu vou sair dessa? Isso está virando um pesadelo Por que eu não escutei minhas tias? Não, espera, volta aqui Ah, eu, é... Só queria... Esse quadro foi pintado a óleo mesmo? Garota, não abusa da sorte Dedinho, não erre agora Impressionante, Spellman O que você fez funcionou Para onde eles foram? Estou se referindo aos dois Petites Sauvages? Ah, eu dei vida ao quadro Essas crianças horrorosas quebraram minha sombrinha E arruinaram o monchapô São umas mal-educadas Que horror E como se isso não fosse suficiente Esses monstrinhos pegaram o meu eclair que eu estava... Desculpe, eu não tenho tempo para ouvir a história toda Tchau Ah, não é pra lá, não É pra lá Por favor, faça eu cair num lugar macio As coisas que eu faço pela Sabrina Esse é o museu mais maluco que eu já visitei Ah, vem Aqui Ah, mostra que você não pega a gente Me dá um arrepio quando eles falam juntos assim Pensando melhor Eles correndo de cima pra baixo também é assustador Não me façam subir Descer até aí Estou começando a ficar com raiva Ah, sim E aqui nós temos um exemplo maravilhoso De perspectiva pictórica Cara, parece que as pessoas no quadro estão se mexendo É sim, parece mesmo O quê? Meu médico tinha razão Preciso continuar com minha medicação Olha, eu disse que queria cair num lugar macio e não molhado E por que não estou no mesmo lugar que o Harvey e os gêmeos? Desculpe, eu não quis aborrecer você Verdade, eu estava procurando os... Você viu duas criancinhas malcriadas e um menino muito fofo passando por aqui? Vou tomar isso como um sim Viu pra que lado foram? Espero que não se incomode se eu não ficar por ouvir o resto Nossa, por que é tão difícil conseguir informação das pessoas aqui? Pra onde essas peixinhas foram? Encontrei, estão ali Se alguém tivesse me guiado, eu não teria perdido tanto tempo procurando no lugar errado Vamos comer até ficar com dor de barriga É, e depois vamos chorar e dizer pra mamãe que foi a Sabrina que mandou Acabou, meninos Estão presos Larguem as colheres Agora já chega Vão se arrepender por isso Aguenta firme Estou chegando Eu espero Não faça isso Acredite, minhas tias disseram E o que a Sabrina diz? Não, eu não tenho o que escutar Eu sei mais do que todo mundo Então onde a Sabrina se meteu? E o seu melhor amigo, Harvey? Sem mencionar as duas crianças terroristas numa grande confusão Ah, não Harvey, você está aí dentro? Pode me ouvir? Arte, fala comigo Harvey Espoleta, foguete Harvey Espoleta, foguete E aqui pode ver um dos melhores trabalhos de arte pop Esse aqui é o meu preferido A lata de sopa de batata Tem uma menina na minha lata de sopa Menininha Tudo bem O importante é não entrar em pânico Talvez a senhora Fantuzi e os pais do Harvey entendam Afinal, quantas pessoas podem dizer que seus filhos estão em grandes obras de arte? Ai, estou ficando louca E agora? Atenção São quatro e cinquenta O museu estará fechando em dez minutos Saiam de cima de mim agora Eu vou pegar você por isso, Sabrina Olha aí vocês dois Se preparem que o bicho vai pegar Sabrina, tem uma coisa que eu preciso te contar Agora não, Harvey Agora eu estou cuidando de negócios Ô, Sabrina Depois, Harvey Eu não tenho tempo de escutar Ah, não é justo Você lá Acreditem em vocês também É por isso que vão ter um castigo que não tem mais tamanho Vão sentar e... Sabrina, corre Ah, devia ter ouvido Ah, vem comigo Ah, vem comigo Se eu sair vivo dessa, nunca mais falo com você. Eu entendo. Se a gente sair dessa confusão, eu nunca mais na vida vou escutar a mim mesma de novo. Tem que acertar uma música dessa vez. Água rápida e o fundo. Nos livre dessa num segundo. Sabrina, o que aconteceu? Bom, nossa. Eu estava pensando a mesma coisa. Atenção, senhores. O museu fechará em cinco minutos. Eu nunca consigo ver aquela obra nova, linda, que eles têm. Do outro lado. Eu volto logo. Querem ver o rio e os búfalos? Ah, não! Tudo bem. A festa acabou. Eu espero. Nossa! Talvez ninguém perceba. Você está me dizendo que é uma exposição nova de realidade virtual que faz você se sentir dentro dos quadros? É. Legal, né? É, mas eu estou com uma dorzinha aqui nas minhas costas. E aí, meninos? Se divertiram? Claro, menos quando o búfalo atacou a gente. E a Sabrina fez a gente pular no rio. Vocês dois. Que imaginação enorme. Espero que não tenham criado problemas, Sabrina. Não, foi moleza. Ué, não está se arrumando para o show? Não vou mais, não. Foi tudo tão maluco e eu estou muito cansada. Eu esqueci de pegar meu dinheiro com a senhora Fantuzi e não dá para arrumar essa. E por que isso? Tá bom, eu admito. Tinham razão. Aquelas crianças eram um pesadelo e eu devia ter escutado a voz da experiência. Agora eu só quero subir e lavar o meu dedinho. E obrigada por não dizerem nós avisamos. Ah, não faríamos isso. Nós avisamos. Muito bonito. São vocês? Oi, Sabrina. Obrigada por levar a gente no museu. Queremos ir de novo. Logo. Eles não pararam de falar nisso desde que você saiu. Você os transformou em amantes da arte. Eu preferia ficar com três sapos. A rádio onde trabalho está fazendo uma promoção com as meninas chiclete. Lembra quando eu disse essa manhã que ia pegar chicletes explosivos? Era a promoção do show. Então, aqui está seu pagamento e uma gratificação por ter cuidado tão bem de espoleta e foguete. São quatro ingressos para o show de hoje à noite. Nossa. Quer dizer, nossa? Nossa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.